Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma resenha rapidinha da máscara da máscara da Dermas de máscara facial e essa daqui é a Peel Off ela é Clarifying que significa que ela clareia a sua pele e essa máscara ela proporciona renovação celular, limpeza profunda dos poros e uniformização do tom da pele e ela tem ácido glicólico então gente, eu vou usar aqui pra vocês e estou bem curiosa eu adoro máscaras faciais essa daqui é pra aplicar no rosto com os dedos mesmo e é só aguardar 20 minutos e depois retirar então vamos lá, deixa eu abrir aqui ó, tem um cheirinho bonzinho gostei do cheiro cheirinho bonzinho tem um cheiro bom, gente e ela deixa eu mostrar aqui pra vocês olha, ela é transparente é um liquidozinho e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a máscara tá secando. Aqui até colou um pouquinho. E eu não tô sentindo nada não, gente. Tô só sentindo assim... Como se tivesse uma cola mesmo no meu rosto. Eu acho que... Vai ficar tipo aquela peliculazinha pra gente retirar, sabe? Voltei, a máscara secou. Eu passei um pouquinho de 20 minutos, porque quando deu 20 minutos ainda tava... Ainda tava umidazinha, né? Ainda não tinha secado. Então eu esperei mais ou menos uns 30 minutos. E ela tá sequinha agora. Como vocês podem ver. E... Eu vou tirar pra vocês, tá? Ela se... Ela formou uma película mesmo. E agora vamos ver. Acho que é melhor começar daqui, né? De cima. Parece ter uma cola. Como se a gente estivesse passando aquela cola... Descola. No rosto. E o bom... Ela formou uma película até que resistente. O bom também... É que não dói pra tirar. Não é que nem aquela máscara preta. Que eu já gravei vídeo. Que dói horrores pra tirar. Mas ela não. Olha. 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 Agora eu só vou passar uma aguinha aqui. Só pra tirar esses... Esses... Esses resíduos assim que ficaram. E já coloco. Pera aí. O que eu posso dizer é que eu tô sentindo a minha pele bem mais hidratada. Com um vício bonito. Aquele vício de pele saudável. É... E é isso, gente. Gostei muito. Tá? Eu adoro usar máscaras faciais. Sempre bom. E... Se você quiser comprar, tem na Drogaria Venâncio. No site ou na loja física. Vocês encontram. É isso. Se vocês gostaram da resenha, deixem aqui nos comentários. Me falem o que vocês acharam. Se vocês já usam essa máscara. E... Não deixem de clicar no gostei. Compartilhem esse vídeo. E também me sigam no Instagram. Que é Luana BGS. É isso. Fiquem com Deus. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.